Fala galera, Matheus aqui. Hoje trago pra vocês mais um vídeo do quadro PetLab, dessa vez a reação de saponificação ou produção de sabão. Mas vamos entender o significado da palavra saponificação, antes de tudo. Eu eclifei aqui o sufixo da palavra, que está comum em outras palavras da língua portuguesa como transformação e nomeação. A transformação é a ação de transformar algo. A palavra nomeação descreve o significado da ação de nomear algo. Se a gente pega esse significado e traz pra reação de saponificação, nós vemos que saponificação é a ação de saponificar. Ou seja, esse nome aqui, saponificação, significa produzir sabão. Esse termo sapo, ele vem da Grécia, que foi o local onde foi descoberto o sabão. que foi o morro do sapo. Nesse morro, nós tínhamos um morro muito alto, onde passava um rio embaixo. As pessoas aqui realizavam sacrifício de animais e colocavam os restos dos animais, ou seja, a gordura do animal, em fogueiras. Com o passar do tempo, ou até mesmo com a chuva, ia derrubando essas gorduras misturadas às cinzas da fogueira e sendo depositadas no rio. As pessoas que transitavam aqui no rio e atravessavam, ou até mesmo utilizavam dele pra outros recursos, percebeu que a água estava diferente. E aí surgiu o termo sapo associado ao sabão, como produto de limpeza. Mas, Matheus, o que é que eu preciso pra ocorrer a reação de saponificação? Pra proceder a essa reação de saponificação, nós vamos precisar de alguns materiais reagentes, como o balde, recipientes, alguma colher grande ou cabo de vassoura, que eu vou precisar pra agitar o que vai estar dentro do meu balde, um copo medidor de ML, ou qualquer outro instrumento que você consiga, ou objeto que consiga medir essas ML, álcool, peneiro e foneu. Basicamente, a reação de saponificação, em geral, é isso. Você vai ter um óleo, ou uma gordura, né, reagindo com a base inorgânica, forte, pra produzir um sabão e a glicerina. Como esse é o nosso objetivo, nós vamos colocar nossos óleos sobre um sabão. Então nós temos o seguinte, o triglicerídeo, aqui, que é um éster advindo de um ácido graxo, vai reagir com a salda cálica, que é a nossa base inorgânica. Você sabe que, em meio aquoso, nós vamos colocar isso aqui em meio aquoso, nós temos o cátion sódio e o ânion hidroxila. À medida que nós vamos colocando água e nós podemos fazer esse processo mais rapidamente, adicionando calor, o que vai acontecer? Essas ligações aqui vão se romper. Quando essas ligações se romper, os elétrons da ligação vão pro átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio, e ele assume uma carga negativa. Consequentemente, o carbono assume cargas positivas. Sabendo a carga do sódio e da hidroxila, as ligações vão ocorrer. Então, nós temos o 3 sódio para 3 oxigênio. Consequentemente, nós temos aqui as ligações formadas. Essas ligações são iônicas. E aqui está a estrutura do meu sabão. Se eu tenho essa estrutura aqui, que está interligada entre esses carbonos, que são todos positivos, e eu tenho 3 hidroxilas, as 3 hidroxilas vão reagir. Então, uma reage com esse carbono, outra com esse, e outra com esse. Formando o glicerol, que é o álcool, também chamado de glicerina. Agora que você já sabe como é que faz teoricamente, vamos pra prática, vamos mostrar como é que faz, aplicando todos esses materiais reagentes. Bora lá? Para dar início ao processo da produção de sabão líquido, utilizamos uma balança e um becker, que pode ser outro recipiente que você tem em casa. E adicionamos a esse becker cerca de 250 gramas do hidroxil de sódio, também conhecido como soda cáustica. Esse foi o hidroxil de sódio que utilizamos. Após a pesagem do hidroxil de sódio, pegamos um balde vazio, suficientemente grande para a quantidade de sabão que se deseja adquirir. Ao balde, adicionamos 500 ml de água morna, e em seguida adicionamos cuidadosamente os 250 gramas de hidroxil de sódio. Depois que todo o hidroxil de sódio foi adicionado à água, é necessário que haja solubilização. Para ajudar no processo, utilizamos um tecílio de madeira para misturar bem, e solubilizar todo o hidroxil de sódio adicionado. Em seguida, adicionamos umas 500 ml de água, vagorosamente, sem parar de misturar bem. Agora, nós adicionamos 500 ml de óleo ao balde. Assim, temos nossos reagentes juntos, o hidroxil de sódio e o óleo para a reação de saponificação. Após a adição do óleo, é necessário que haja uma mistura contínua, certo? Agora, adicionamos devagar cerca de 15 litros de água à solução, sem parar com o processo de mistura. Misturamos até que haja essa aparência, uma espécie de nata ou espuma em cima da solução. Dando prosseguimento, adicionamos devagar mais 15 litros de água ao balde, sem parar de mexer todo o conteúdo. Mexemos até que se formasse uma espécie de nata mais espessa sobre a solução. E esse é o momento de parar, pois já se foi obtido os produtos da reação, que é o nosso sabão líquido. Agora, já com o nosso produto formado da reação, o nosso sabão líquido, nós transferimos para alguns backers, que vocês podem adaptar para qualquer outro recipiente. E além disso, adicionamos diferentes essências e corantes ao nosso sabão líquido. E ambos podem ser da sua escolha. E esse é o nosso resultado, pessoal, a partir da reação de saponificação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho